A pista está bem sinalizada. As placas mostram claramente que a velocidade máxima permitida, principalmente para quem sai de Morama no sentido a Cruzeiro do Oeste, é de 60 km por hora. Para quem entra na cidade no sentido contrário, na pista que é duplicada, o limite de velocidade também é o mesmo. Mas nesse trecho da rodovia PR-323, em frente a este poço de combustíveis, motociclistas estão cruzando o canteiro central em um local proibido. A intenção que eles têm é de cruzar de uma pista para outra, sem passar pelo trevo, que fica a cerca de 100 metros dali. Aqui também foi construída a entrada para a empresa Cama In Box, onde diariamente entram mais de 600 funcionários de carro, caminhões, ônibus e motocicletas. Na hora da saída, é onde está o perigo. Câmeras de segurança do posto flagraram este gravíssimo acidente, que por muito pouco não tirou a vida de uma funcionária da empresa. Depois de cruzar o canteiro irregularmente, ela foi colida por uma caminhonete que entrava em umorama. Ela foi arrastada pelo asfalto. Este acidente aconteceu às 7 horas da noite do último dia 10 de maio. A direção da Cama In Box informou que possui um gerenciamento de segurança do trabalho que tem orientado os funcionários a não cortarem o canteiro. Mesmo assim, preocupados ainda mais com a segurança de quem trabalha e dos clientes que entram por este trecho, a empresa está procurando alguma maneira legal de reduzir a velocidade antes da entrada do ponto de acesso, e talvez até para os veículos que chegam ao Morama. Para tanto, segundo a diretoria, já foram protocolados pelo menos meia dúzia de pedidos junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, DR. A instalação de um guardrail naquele ponto e também de algum sistema de redutores de velocidade estão entre os pedidos. Até a Omotrans já foi procurada, mas como trata-se de uma rodovia estadual, o trecho é de responsabilidade do Estado. Mesmo assim, a Omotrans interveio, fazendo os pedidos solicitados pela empresa. Em relação a essa solicitação da empresa, no que consta nesse trevo na PR-323, o que nós fizemos foi auxiliar a empresa, fizemos também um pedido juntamente com ela, em nome da empresa na realidade. A Omotrans fez um pedido ao DR solicitando ali uma intervenção naquele trevo ali, para que eles analisassem as questões de risco pela implantação dessa empresa. O trevo já existia, a rodovia já existia, e o que houve de novidade foi a implantação da empresa com um grande número de funcionários lá. Então, isso tudo cria um risco maior para as pessoas que transitam para ali. Agora, o que a gente nota ali é o seguinte, o grande problema não está na empresa, não está no trâmite da Omotrans e nem mesmo no trâmite do DR. O problema está na falta de consciência de deslocamento de trânsito dos funcionários ou das pessoas que passam por ali, principalmente o motociclista que está cruzando o canteiro. Exatamente. A gente sabe que a região é sinalizada, nós estivemos lá no começo do funcionamento dessa empresa e orientamos os responsáveis lá para que passasse orientações aos funcionários que evitassem sair por áreas que não são apropriadas para evitar risco e tal. Até fizemos algumas sugestões, mas o que a gente vê é que ainda algumas pessoas desrespeitam a sinalização, desrespeitam a geometria da via, acabam cruzando onde não devem, acabam saindo por onde não devem e aí colocam suas vidas em risco. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que pensar é que se existem regras, elas devem ser seguidas. Então, se as pessoas cumprissem as regras e a sinalização de trânsito, nós teríamos menos problemas no nosso trânsito. Hoje pela manhã, terça-feira, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Departamento de Estradas e Rodagem de Curitiba e não obtivemos resposta a respeito de uma eventual instalação de um guardrail ou de redutores de velocidade nesses dois trechos da rodovia PR-323. Procuramos também a central do DR em Cruzeiro do Oeste, mas não conseguimos contato com a chefia. Então, aguardamos aí o posicionamento do Departamento de Estradas de Rodagem a respeito dessas solicitações que foram feitas, inclusive, através da Umutrans e pela empresa que pediu a instalação de guardrail e também de redutores de velocidade em dois pontos na rodovia PR-323 na entrada e saída de Umarama. As imagens são de Sonny Roussene, eu sou Alex Miranda e você está comigo na RedeTV+. Música Música Música